Em um determinado momento eu ouvi que eu estava sozinha porque eu estava mirando alto E hoje eu posso afirmar, ainda bem que eu mirei bem alto Nesse exato momento eu me dei conta do meu valor e foi aí que você apareceu Mas quando a gente encontra alguém que se torna especial nas nossas vidas A gente não quer mais caminhar fazendo A gente quer caminhar juntos Oh, I loved you once, I loved you twice I don't care what it takes, baby, it's my life I know, I know, I know Got me deep inside, unleashing your demons I know, I know, I know, I know